Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Quarta-feira com tempestável na cidade do Rio de Janeiro, sem previsão de chuva, segundo o sistema Alerta Rio. O céu fica claro, há passamente nublado e as temperaturas têm máxima de 32 graus. Está muito quente, né? Mais cedo teve muito congestionamento na Avenida Brasil por conta de uma manifestação. O grupo saiu da Penha, na altura do Mercado de São Sebastião, e seguiu no sentido centro. Equipes da Prefeitura acompanharam o grupo, né? E a gente também seguiu monitorando tudo por aqui, segue monitorando tudo por aqui do Centro de Operações Rio. Além disso, também teve um acidente na Avenida das Américas, ali na altura do Bosque da Barra, no sentido Recreio. E a pista ficou interditada por conta do resgate. Os bombeiros desceram um helicóptero para fazer esse resgate, mas a via já foi liberada. Continue acompanhando a gente nas redes sociais e baixe o nosso aplicativo, cor.rio. Até amanhã!